BATALHA DE KURSKY Caros amigos, Bem-vindos ao episódio número 6 da Batalha de Kursky. Nesta série, acompanharemos diariamente os principais acontecimentos da incrível Batalha de Kursky, a maior batalha envolvendo blindados da história. 13 a 19 de julho de 1943. Neste dia, 13 de julho de 1943, a Batalha de Kursky entrava no seu nono dia, e Adolf Hitler tomava a decisão de retirar tropas e blindados da região para reforçar as defesas da Sicília. A Sicília tinha sido invadida no dia 9 de julho, por uma força aliada, composta por quase 500 mil soldados, que enfrentavam 250 mil italianos e 60 mil alemães, precariamente entrincheirados na ilha. Hitler, temendo a perda daquela importante ilha no mediterrâneo, Decidia, neste dia, retirar dezenas de milhares de tropas e algumas centenas de blindados da região de Kursky, o que na prática significava o fim do esforço ofensivo alemão, iniciado no dia 5 de julho. Vale lembrar que neste dia, a operação soviética de contra-ataque, conhecida como operação Kutuzov, entrava no seu segundo dia. Essa operação tinha por objetivo atacar a retaguarda da pinça norte, que estava sob o comando do marechal de campo Walter Model. Mais de 1 milhão e 100 mil soldados do exército vermelho, atacavam os pouco mais de 300 mil soldados alemães, encurralando-os contra as defesas soviéticas à volta de Kursky. Na pinça sul, o marechal de campo Erich von Meinstein, tentava a todo custo consolidar as posições ganhas na região de Prokhorovka. No dia anterior, a região tinha sido palco daquela que foi a maior batalha entre blindados de toda a história. O resultado foi uma vitória tática alemã, mas a um custo terrivelmente elevado para ambos os lados. O período entre os dias 14, 15 e 16 de julho, foi preenchido com recuos alemães em todos os setores da frente, e finalmente no dia 16 de julho, no décimo segundo dia da batalha de Kursky, as forças alemãs recuavam para os seus pontos originais de partida. Na pinça norte, a operação Kutuzov empurrava as forças do marechal Model a partir do sul, do norte e do nordeste, causando pesadas baixas. E na pinça sul, o marechal von Meinstein recuava da forma mais ordeira possível, cedendo todos os terrenos que foram conquistados a ferro e fogo nos dias anteriores. Este dia, 16 de julho, marcaria o fim da ofensiva alemã em Kursky. Neste dia, 17 de julho de 1943, a batalha de Kursky entrava no seu décimo terceiro dia, e Heinz Guderian, na qualidade de inspetor geral dos panzers, enviava um relatório de perdas para Hitler. De acordo com esse relatório, no início da batalha de Kursky, no dia 5 de julho, os alemães dispunham de 184 Panthers. Mas no dia 7, após dois dias de batalhas, esse número já tinha sido reduzido para apenas 40. Entre os dias 18 e 19 de julho, os alemães sofreriam pesadas baixas, principalmente no norte de Kursky, devido ao reforço da operação Kutuzov. Com a batalha entrando no seu décimo quinto dia, todas as operações ofensivas alemãs, já tinham sido canceladas, e a preocupação dos comandantes na região, passava a ser recuar, da forma mais segura e ordeira possível. As primeiras unidades Panzer, começavam a ser retiradas da frente de combate, e enviadas para Sicília, o que acabaria por enfraquecer ainda mais, o recuo alemão na região. As perdas são difíceis de determinar, mas acredita-se que apenas na fase da ofensiva alemã, que decorreu entre os dias 5 e 16 de julho, 600 blindados e canhões foram danificados, com pelo menos 300 deles, tendo sido completamente destruídos. os alemães também perderam mais de 54 mil soldados, entre mortos, feridos e capturados. Do lado soviético, as baixas foram bem mais pesadas, ultrapassando os 170 mil soldados, e os 1.600 blindados e canhões. com a ofensiva alemã definitivamente encerrada, a batalha de Kursk entraria numa segunda fase, que só terminaria no dia 23 de agosto. Nessa segunda fase, as perdas alemãs seriam ainda mais catastróficas, alcançando quase 200 mil baixas, entre mortos, feridos e capturados. mais de 750 blindados e canhões, seriam destruídos nessa fase, que provocaria uma escassez perigosa, de veículos pesados na frente oriental, que perduraria até o final da guerra. A batalha de Kursk, marcou o fim definitivo, da fase ofensiva alemã, na segunda guerra mundial. A partir desse momento, a exceção de contra ataques pontuais, os alemães estariam sempre recuando, e os aliados estariam sempre avançando. na segunda guerra mundial.